E ae pessoal, aqui é a Palono e hoje estou jogando na ranqueadas enfrentando o Ken. Essa jogada é muito boa, assista o vídeo até o final e se inscreva no canal, então acompanhe e é isso aí! Gente, acompanhe e vamos ver quem é, quem é que ganha essa... Ken, me explica! Ah, essa perna! Ken, ele é bem rápido! E gosta de ficar pulando... Tá confundida no... no fix-up! Aí, vou pegar meu pilão! Ah! Que se foda! Toma! Vem com tudo pra você ver! Arruda! Vem aqui, vem! Se me pular assim certinho, dá pra dar o meu lariate e vencer. Ah, parou pra não! Vem aqui, quer que segure, então toma! Volta aqui! Morre! Logo! Isso pra matar é difícil, viu? Você bate, bate e ainda tá lá com sangue! Isso, com o meu cofre! Bora, amigo! Eita! Ah, achava que você ia pular! Fica lá! Puxa vida, deu show! Espira aí, abunda! Ah! Quem gosta de vir... Correndo? Ah, você tá esperando aí? Era pra você ter ficado lá! Nunca tinha! Ai! Puxa vida! Ah, não acredito! Eu não tô vendo? Não vai mesmo! Toma! Vai, continua pulando assim! Aqui! Saiu do meu pilhão! Não, é que a gente já acaba bem! Ah, parou pra não! Não! Por que o Zegeth, assim... Ele tem... Puxa vida! Ah... Ah, vou morrer desse Jake! Não, é que é que... Não, é que é que... Solta! Toma! Quase, quase! O lugar com o Zangiep exige muita paciência! Eu não entendo como vocês me acompanharam, tem bastante que dá pra dar pilhão, lariat! Eu passei a gente com o Zing... Eu passei! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu não tô com medo! Eu vou comer! Eu vou venha! V de Palmo Livre tá ganhando todas. Ai, não vai ficar assim. Vamos, vamos pra luta. Concorrência aqui. É difícil. Quem vai ganhar agora? Vamos, amigo. Dois são por mim, gente. Por favor. Toma. Não tem que abaixar, não. Tem que ficar no ouro. Eita. E ele vem. Rapidinho. Toma. Toma, vai. Dá uma companhia aí. Morre! Ah, não morreu. Tô falando. Tem que ir pra cima. Você bate, bate, bate. E o cara tem sangue. Ele não. Ele começa a ficar... Ele fica correndo. Pra atacar. Deixa ele. Vai pra lá! E o cara tem que ir pra ficar fugindo. Vou ficar fugindo. Vou usar a minha mãozinha pra controlar. Ah, ele saiu! Ninguém quer ficar no plano. O que é isso? Ah, calma aí. Se fizer alguma coisa, senão ele vai ganhar. Deixa eu chegar perto, viu? Ah, ele deu um... Vem na hora. Vem na hora. Tem que dar tudo, senão é o final. Não dá pra ficar morrendo com tudo cheio. O BD você acha ainda não. Vai que você tá morrendo! Vixe, quase, gente. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal pra quem não é inscrito. Compartilhem com seus amigos e amigas. Comentem. Deixem o seu like. Então, até mais. Tchau! Tchau! Tchau!